Viva irmãs e irmãos na fé! Vamos fazer um pequeno estudo, uma série de vídeos e ver como os parâmetros alteram o som. Vamos aqui aos sons que eu já guardei aqui no user. Temos aqui, este é o grande piano, o primeiro grande piano do próprio teclado, este é o piano que eu uso para fazer experiências, este já foi o primeiro som que eu fiz, o grande piano 1 e o segundo som, o grande piano 2. Vamos mostrar aqui este que é o grande piano, já está posto, vamos pôr aqui no edit Aqui está, os parâmetros de fábrica são estes 64, 64, 64, 64 63, 127, 0 e 0 Vamos começar a fazer um estudo e vamos alterar o som Vamos ver como é que este som soa Temos que sair, para ouvir o som temos que sair daqui Temos que vir aqui e desligar esta luz gramalha e agora vamos ouvir o som Vamos ouvir aqui no gravo E agora vamos então fazer um estudo, vamos outra vez ao edit E vamos aqui a este, eu acho que este é muito interessante o release Vamos tirar o release todo e vamos ver se notamos alguma diferença Vamos salvar Isto vai escrever por cima do que já estava que é para ficar como está Ok Ok Agora temos Eita Ok Vamos lá Vamos ouvir o som Temos que vir sempre aqui senão não tem som Vamos ver como é que isto está Ah deve ser isto Assim que eu tiro Assim que eu tiro o dedo acaba imediatamente o som A bruto Acaba e acabou Acho que é isto Vamos agora para ter a certeza Vamos ao edit outra vez Vamos ao release Portanto reparem o release está em 0 E agora vamos pôr Venho aqui a rodinha E vou pôr o release no máximo Vamos ver o efeito Vamos outra vez salvar Vamos salvar Vamos salvar isto Vai escrever por cima Portanto vai ficar com este parâmetro E aqui está Portanto está tudo igual O som está tudo igual Só aquele que aumentou para o máximo Estava no mínimo Agora vamos aqui sair Para poder tocar Vamos aqui Para permitir tocar Vamos ouvir Ah Ah é isto O som prolonga-se Faz Continua Ainda está Não sei se o microfone Se consegue apanhar Eu tirei o microfone de cima das teclas Porque as teclas quando se carrega faz um barulho E se eu tiver aqui o microfone do celular apanha o barulho da tecla De forma que agora eu tenho aqui um microfone externo Está mesmo em cima Aqui Está aqui em cima Pronto está aqui em cima O microfone Está mesmo ali em cima Só de uma De um speaker De um altifalante Mas é isto Isto prolonga o som Muito lindo Vamos ver como é que está o piano Lindíssimo Não sei Não sei Não sei se consegue ouvir muito Eu já gravei um Em que pus aquilo no máximo Aquele parâmetros no máximo E fica Fica com efeito Ainda está Ainda está Ainda estou a ouvir a ressonância Esta ressonância na verdade para gospel é isto que eu quero Porquê? Porque parece que tem um som angélico por trás Parece que está um coro de anjos Parece que tem algo espiritual É este o som que eu quero E portanto é muito fácil afinal Está aqui Aí está O release Release em português deve ser soltar Pois este som não solta Fica Permanece Para ver se lá está Ah! Quando entra aqui nisto não toca Temos que sair E agora temos que tirar aqui E só agora é que toca Isto é maravilhoso Isto é divino Eu espero que as irmãs e os irmãos que tocam gospel nas igrejas Que possam ver Que se tiverem a possibilidade do aparelho que estão Com o qual estão a trabalhar se tiver alteração destes parâmetros Acrescentar isto é maravilhoso Faz um som realmente espiritual Um som que não é mundano É um som que o espírito é elevado para o Senhor Maravilhoso Maravilhoso Glória é a do Senhor A paz serena da presença do Senhor seja com todos nós Amém 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 Amém